Olá, veja que nós estamos aí envolvidos mais uma vez com a polêmica sobre o que é arte e o que não é arte. E isso graças à exposição lá no Santander, em Porto Alegre. E por conta dessa exposição, cuja temática é polêmica, houve aí uma manifestação de grupos religiosos e também de jovens do MBL, que se diziam liberais, mas agora tomam essa atitude pouco liberal, contra a exposição. E aí o Santander recuou e fechou a exposição uma semana antes do que era o programado. Pois bem, o episódio pode ser discutido do ponto de vista político, a questão da censura, não censura, mas não é essa a abordagem que eu quero fazer, porque eu quero aproveitar este episódio para discutir algo mais profundo, algo não da filosofia política, mas do campo da filosofia da arte mesmo. Porque boa parte dos conservadores, desses extremistas da direita, que às vezes até são simpatizantes de neonazismo, porque se propagam como policiais da arte, a boa parte da argumentação desse pessoal para esse tipo de atitude, que eu digo que é uma atitude indefensável, é que eles falam que isso não é arte. Então, se não é arte, por que isso como arte? E aí eles acreditam que esse tipo de argumentação é uma argumentação válida para eles irem lá e buscar fechar a exposição. Ou seja, eles não querem não ir à exposição, eles querem que ninguém vá à exposição, isso que é o interessante. Eles têm o direito de não ir, de não gostar, de criticar, mas não, eles não querem isso. Eles querem fechar a exposição para que ninguém vá e ninguém critique. É esse tipo de coisa que é inconcebível. Mas saindo desse campo da filosofia política, indo para o campo da filosofia da arte, afinal de contas, o que é arte e o que não é arte nas nossas circunstâncias atuais? Veja só, essa pergunta, o que é arte, ela não tem muito significado para gregos, ou medievais, ou mesmo no começo da modernidade. Ela tem significado, ela ganha o palco no século XX. Então, no fundo, é a arte contemporânea que coloca essa questão do que é a obra de arte. Por que essa questão aparece? Essa questão aparece porque é só no século XX que há dois fatos interessantes a respeito da produção artística, ou da produção que se diz artística, que levam a essa pergunta. O primeiro fato é que as galerias de arte, os lugares que são apropriados para a exposição do chamado obra de arte, de repente se acolhem objetos inusitados, objetos que não foram feitos para ser obra de arte, como obra de arte. Então, é o velho episódio do Fontaine, aquele urinol, que é exposto como obra de arte, são os ready-made do Varol, e uma série de objetos que são trazidos para o campo da galeria, que são expostos como obra de arte, mas que causam aquele espanto. Pô, mas que isso, um urinol como obra de arte? Pois bem, então, esse é um fato. Se a galeria aceita esses objetos, e se esses objetos passam a ser não só objetos retirados do mundo e postos na galeria, mas objetos, então, produzidos para serem estranhos à galeria, e, no entanto, serem arte, então, isso aí desloca o que é a obra de arte, que aí aparece a pergunta, o que é, então, a obra de arte, ou o que é arte? Mas não só por isso, mas não só por isso. É porque também esses objetos colocados na galeria, ou produzidos para estarem na galeria e causarem estranhamento, esses objetos não são belos. Então, o critério também passado, principalmente o critério do Hume, do bom gosto e do mau gosto, então, o bom gosto e o belo, como sendo algo que seriam os critérios para que uma obra de arte seja obra de arte, se esgarçam e até mesmo desaparecem. Eu não estou falando que o realismo, o classicismo, o parnesianismo desaparecem, eu estou dizendo que o belo vai para um lado, e a arte vai para outro, no caso da arte contemporânea, e isso é o segundo fator que cria a necessidade de nós perguntarmos afinal o que é arte, afinal o que é obra de arte. Tudo isso é alguma coisa muito bem conhecida dos filósofos, muito bem conhecida dos estudantes de estética, muito bem conhecida por qualquer pessoa que faz qualquer cursinho de história da arte. Mas é importante dizer que há uma reflexão sobre isso no campo da filosofia e que uma das pessoas que eu considero, aliás, um amigo já falecido, o Arthur Danto, um filósofo norte-americano que escrevia no The Nation, e que também na juventude foi artista, foi um grande desenhista e pintor, ele, o Arthur Danto, ele disse que este fato, este aparecimento dos Red Maids, das obras do Andy Warhol, enfim, que esses objetos, eles criaram o fim da história da arte. Por quê? Porque a história da arte chega ao fim quando a arte, a obra de arte substitui a própria filosofia na discussão sobre a arte. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a arte se apresenta e os filósofos criticam a arte, mas de repente a própria arte se autocritica ao se colocar como objeto de reflexão. Então quando você coloca ali o brilobox como alguma coisa que é arte, e ele provoca uma reflexão, ele chama você para a interpretação, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo como arte, como objeto de arte, que dispensou o belo, também objeto de interpretação, portanto ele está fazendo filosofia da arte. Quer dizer, a obra de arte faz filosofia da arte, e o artista sem texto agora passa a ser o filósofo da arte. Então o fim da história da arte para o Danto é justamente esse momento onde a arte se desloca em relação ao belo e se casa substituindo a filosofia. Também não estou dizendo que isso é um fato abrangente, universal, estou dizendo que isso é um fato do século XX, e isso faz com que o século XX tenha este tipo de reflexão. Bom, aí o Danto diz, mas então nós temos agora que ou deixar isso acontecer ou tentar uma redefinição do que é obra de arte. E vários companheiros do Danto, vários filósofos da arte, tentaram isso no século XX. No caso dele, ele diz a seguinte coisa, ele vai pelo Heidegger e diz a seguinte coisa, olha, o homem é, ele, o Heidegger, o Heidegger diz, o homem, a pedra é sem mundo, o animal é pobre de mundo e o homem é criador de mundo. O Danto toma essa frase do Heidegger para dizer, a criação de mundos é propriamente alguma coisa da obra de arte. Por quê? A artwork, a obra de arte, tem que entrar numa relação dialética com a art world, ou seja, com o mundo da arte. E essa relação dialética entre obra de arte e mundo criado pela obra de arte, ou seja, mundo da arte, e o que envolve os críticos da arte neste mundo da arte, essa relação é que dá o delineamento do que nós entendemos como a obra de arte que vai para a galeria. Então, não é só o critério da galeria que define a obra de arte, há um critério interno, como esse do Danto, que também define a obra de arte. E nós podemos acrescentar aí pelo próprio Danto um terceiro critério, que é a aura no conceito do Benjamin para compor esse quadro do que é a obra de arte. Em qualquer uma dessas definições, ou seja, nessa definição completa de Danto, onde entra aí o conceito de artwork, o conceito de artwork em dialética e o conceito de aura, nessas relações é que você cria a possibilidade de se pensar no que é a obra de arte hoje. E se ela é assim, se ela é uma criadora de mundos, rapidamente a questão do belo é substituída pela questão da semântica. Não se pergunta mais o que é belo, quando se vê a obra de arte, mas se pergunta, o que isto me faz pensar? O que isto significa? Qual a interpretação que eu devo dar a isto? Então, sai o belo, entra a semântica no campo da arte, o que é uma tendência do século XX mesmo, inclusive na filosofia virada linguística, a discussão sobre o significado, sobre as teorias do significado. A arte acompanha isso. Nós estamos numa era de conversação onde uma coisa é substituída pela outra num conjunto de metáforas sucessivas e aí nós temos que perguntar, mas afinal de contas, o que isso significa? Esta pergunta, o que isso significa, adentra as galerias e, de certo modo, ela passa a ser um dos grandes critérios do que é a obra de arte. Aí, é claro, você pode gostar ou não gostar das coisas, mas você não está movido pelo gostar e não gostar a partir do belo. Você está movido pelo gostar e não gostar a partir do quanto a sua imaginação voa se você responde ou não a pergunta o que significa isso. Então, a obra de arte ganhou esse aspecto. Ela ganhou esse aspecto de trazer para você um questionamento, um questionamento mesmo, filosófico. Como que faz o artista, a obra e você se comporem num ato filosófico de questionamento? E isso não significa arte engajada politicamente, não tem nada a ver. Significa simplesmente a própria arte em si, a própria obra de arte em si, entrou em dialética com o mundo da arte e o forjou desta maneira. Quando você entra numa galeria, hoje, nos dias de hoje, a sua sensibilidade estética fica mesclada com a sua curiosidade semântica. O que isso significa é uma pergunta que rola, que preenche o ambiente da galeria muito mais do que Oh, isso é belo! Então, eu vejo muita gente aí falando, mas isso não é obra de arte. Ora, por esses critérios do tanto, isso é que é a obra de arte no século XX, sem que os princípios tradicionais também possam ser critérios de obra de arte. E aí, nesse caso, voltamos à questão da censura, movida pelos grupos de extrema-direita, que eles realmente estão trabalhando, por um lado, com uma ignorância, por outro lado, se não com uma ignorância, com um conceito tradicional. Mas, certamente, pelos dois lados, com uma ignorância por conta de apelarem para a censura. Volto a dizer, é preciso um adendo a tudo isso. Quer dizer, isso significa que aquele artista lá, numa outra exposição, que deixou o cachorro com sede para morrer, para que isso fosse representado numa obra de arte, então ele não pode ser censurado, porque ele não pode, não podemos coartar a livre expressão. Não, mas aí não é livre expressão. Aí não é livre expressão. Não é questão de proibir alguém de ver alguma coisa. Aí é uma questão outra. É uma questão de que nossa sociedade liberal, pelos princípios civilizacionais dela, ela não pode aumentar a crueldade. O cachorro não está ali representando alguém que está morrendo de sede. e a arte é representação. O cachorro ali está se apresentando como alguém que morre de sede. Isso não é arte, porque não é representação. Isso é o próprio cachorro morrendo de sede e é crime. Então são duas coisas completamente diferentes e espero que as pessoas consigam entender isso. e, enfim, saibam gostar de arte com uma cabeça aberta. Eu sei que é pedir muito. Eu sei que é pedir muito. Principalmente num país onde são midiagogos que educam a população do senso comum. As pessoas não vão mais para a escola. A escola está destruída. Eu sei disso tudo. Mas as pessoas poderiam refletir sobre aquilo que eu estou falando e melhorar. E melhorar. Poder entender, poder entrar no universo da galeria com o que significa e poder permanecer com o que significa. E não correrem desesperadamente como se tivessem visto o fantasma, interpretar aquilo por um único viés e depois buscar a polícia. Isso é neonazismo. Isso não tem nada a ver conosco. Isso não deve ser cultivado por nós. Jamais. Não cabe no Brasil moderno esse tipo de atitude. Não cabe mais no Brasil moderno. O MBL fica fazendo o papel daquelas chamadas senhoras de Santana que nos anos 80 queriam proibir o Geraldão do Glauco porque o Geraldão do Glauco aparecia nu com um pipizinho de fora em quadrinhos. retornamos a este ridículo. Não. Podemos retornar a este ridículo. É isso, gente. Obrigado. Até a próxima vez. O que é isso, gente? Obrigado.